Música Fala minha gente, tudo certo? Vamos nesse teu falar sobre Inter? Sempre em nome da galera do Aposta Ganha. Tu é maior de 18 anos, gosta de brincar e te divertir? O negócio é o seguinte, com juízo nessa cabeça, tu vai agora aqui no nosso grupo do Telegram, que tá aqui na descrição do vídeo, e vai pegar uma bonificação. É um bônus, é pra tu começar a brincadeira por lá. Tem que ser maior de 18, tem que ter juízo nessa cabeça. Se não tiver Telegram, me chama em qualquer rede social, que a gente te manda o bônus. Música Gente, vamos lá. Primeira questão foi Cudê avaliando que o Inter precisa ter mais precisão nas finalizações. E mais do que isso, o time todo precisa criar mais oportunidades para os atacantes. Por cima, por baixo, cruzamento, tem que a bola chegar um pouco mais. Mas ele também pediu pra lembrar as coisas boas. Diz que, como treinador, precisa se sustentar em coisas boas. Faz quatro jogos que o time não toma gols no Campeonato Brasileiro. Embora incomode a sequência sem vitórias, ele tá vendo esta uma situação bem interessante, bem positiva para o Internacional. Só que agora, vem um período de 11 dias de parada na data FIFA. E é algo que é muito comemorado pelo treinador. Em certo momento, ao ser questionado sobre isso, qual diferencial ele pode dar, pensando na semifinal da Libertadores da América, a explicação foi a seguinte. Antes, quando teve a troca do técnico, quando teve a troca do trabalho, eles precisavam fazer toda uma melhoria física. Porque era um jeito de jogar anterior, vieram novos preparadores, e o estilo físico teve que mudar. Na primeira oportunidade, eles deram uma bombada, aí o Inter joga algumas partidas, vem uma outra parada. E eles fazem um reforço, mas muitos jogadores, ali naquela segunda oportunidade, sentiam a perna pesar. Agora, nenhum jogador do elenco tá sentindo a perna pesada, ou tá sentindo algo mais forte fisicamente. Isso vai dar a oportunidade do Kudê aumentar a carga de trabalho do grupo de jogadores. E foi muito claro, vou ter um maior volume de treinamento, e vou poder ampliar as jogadas desse time. E isso, obviamente, pode ser refletido em campo, principalmente pensando em variações pra enfrentar o Fluminense, que é o grande objetivo a partir de agora da temporada. Bom, mas qual é o espião do Inter? Qual é o cara que vai ajudar dando dicas? Ele foi questionado sobre o Fluminense, e na resposta disse, olha, o Fluminense é um time que eu gosto muito, porque vem sustentando um bom futebol há muito tempo. Tem um treinador que ele gosta, que é o Diniz, que tem ideias muito claras sobre futebol, é muito deles, e sim, é o cara mais específico do futebol brasileiro. O Diniz é, ó, tu olha e tu sabe que é o time do Diniz, porque ele joga com aquela posse de bola maluca, aquela coisa que ele adora e tudo mais. Só que aí vem um detalhe, o Inter tem um espião dentro do seu elenco, que é o Lúcio Gonzalez. O Codê brinca, dizendo que a todo momento fala com o Lúcio Gonzalez, que foi treinado pelo Fernando Diniz na época que ele, Lúcio, era volante do Atlético Paranense, e o Fernando Diniz era técnico do Atlético Paranense. E ele explicou, eu tô toda hora perguntando pro Lúcio, dizendo, cara, já foi treinado por ele, o que ele pensa, o que ele faz, nessa situação, o que ele faz, e abrincou, dizendo, ó, tô pedindo dicas pra ele, tô pedindo informações pra saber exatamente o que que pode ser usado com o Diniz. Se o cara já foi treinado, ele sabe como é que é, e o Diniz não muda muito não. Ele tem uma ideia muito clara sobre como que gosta dos seus times. E isso, obviamente, ajuda a saber pontos bem específicos e pequenos detalhes da preparação, do dia do jogo, do que que ele, de como se comporta diante de algumas situações. E o Lúcio Gonzalez, na época de jogador, captou tudo e agora pode ser um cara a ajudar o Internacional nesse ponto. Uma última questão, não menos importante, porque ela é bem, né, gritante. Depois, durante a partida, foi possível flagrar o técnico Eduardo Cudê discutindo com torcedores na arquibancada, discutindo com torcedores. E aí o Cudê foi questionado sobre isso. E ficou um assunto feio, ele disse, olha, mal eu, mal eu, falou exatamente sim, né, eu fui mal, né, traduzindo aqui, porque ele disse, olha, eu vi o torcedor falando, vi que ele estava descontente, aí eu me viro para o torcedor e o Pésper está aparecendo, tá, mas o que que tu pensa? O que que tu quer? E diz o Cudê que ele começa respeitoso. Só que o torcedor estava tão indignado em ver o Inter daquele jeito, que o torcedor começa a falar coisas ali desrespeitosas, o Cudê perde a cabeça e começa a rebater e aí vira uma discussão. Ele sabe que errou, admitiu que se equivocou, que, olha, eu tentei educadamente, quando eu via, ou deveria ter feito isso, né, quando eu vi que ele não estava educado, eu tinha que ter virado as costas e seguido meu trabalho e tal e deixa quieto, o cara está chateado porque o Inter não estava jogando bem e o próprio torcedor colorado discutiu com o Cudê. Ele se arrepende, obviamente, do que fez, diz que quando acabou a partida, ele foi em direção a esse torcedor para tentar ver e pedir desculpas para ele e dizer, cara, tu está de cabeça quente ou também, tudo bem, mas o cara já não estava mais lá e aproveitou a entrevista para pedir desculpas para esse torcedor e admitir que errou porque não tem muito como não admitir, o técnico do Inter brigando com o torcedor do Inter nunca vai ser uma boa em qualquer cenário. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. tchau,